Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Fala Gente, vamos começar mais um vídeo do canal Fala, Isabela Eu espero que sim, gente, começar mais um vídeo no canal Vai, Abelinha Eita, bora lá pro vídeo Gente, eu vou mostrar primeiro a vocês como é que tá aqui a condição da casa Vai ser um faxinão, gente Eu vou limpar minha prateleira Vou afastar a cama aqui Vai ser um faxinão de verdade, tá bom? Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, gente Deixar o like pra me ajudar, tá bom? Gente, vou pedir mais uma coisa pra vocês Vou pedir pra vocês compartilhar meus vídeos, meu canal com seus amigos, familiares E me ajuda bastante, tá bom? E deixa muito like nesse vídeo, gente, tá bom? Porque o YouTube recomenda meu vídeo pra outras pessoas E comentem também, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá Vamos botar meus meninozinhos aqui Dá tchau, meninozinhos Eita Gente, ó o chão, tudo bagunçado Tanto de louça aqui, ó Que eu vou botar lá na pia Pra lavar fogão Acorda esse fogão, gente, olha Olha aí, ó Tá vendo? Tudo pra mim Vou lavar o banheiro também, gente Olha aí, gente Tanto de bagunça Olha aqui, ó Bacia, mas não vou trabalhar essas roupas hoje Tanto de bagunça L75Z Tanto de bagunça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto